Olá, olá, meus queridos! Tudo bem? Ótimo domingo pra vocês. Acabei de sair da transmissão de Browns e Chiefs, uma transmissão que fiquei muito feliz pela audiência do público, mas também porque a partida foi incrível, né? Prometia ser uma partida fora de série e entregou justamente isso, vitória de Kansas City, aí apertada no final, vitória de virada do Kansas City Chiefs. Bom trabalho do Patrick Mahomes no segundo tempo. Bom, eu falei na transmissão que pra vencer o Kansas City Chiefs fora de casa você tem que ser impecável, né? Tem algum conjunto de coisas que você precisa fazer pra vencer os Chiefs. Você precisa pressionar o Patrick Mahomes, muito bem, e Cleveland conseguiu fazer isso, em especial a partir do segundo tempo. Você precisa de big plays, tá? Em alguns momentos Cleveland conseguiu isso também, que não tinha conseguido na semifinal da conferência americana no ano passado, quer dizer, na temporada passada, em janeiro. E você precisa fazer um jogo perfeito vencendo a batalha dos turnovers. Você não pode dar posses a mais pra Kansas City, porque Kansas City costuma capitalizar em cima dessas posses a mais. Isso foi justamente o que aconteceu, né? Então teve um punt que acabou dando errado, teve uma interceptação no final do jogo. O Baker fez um trabalho muito bom hoje, 321 jardas, não conseguiu nenhum passo pra touchdown, mas porque o jogo terrestre foi utilizado pelo Kevin Stefanski no final ali do campo, na red zone. E faltou só o jogo perfeito do Baker, né? Então, eu acho que ele não merece ser tão criticado assim pela derrota, porque você tá falando de um outro tipo de quarterback, uma outra espécie de quarterback, que é o Patrick Mahomes, tá? O jogo tava 29 a 20 no segundo tempo, e aí veio aquele passe absurdo de 75 jardas, com o Mahomes pressionado fora do pocket contra o movimento do corpo. Tipo, eu brinquei na transmissão, o Mahomes é tipo o exterminador do futuro, né? Seja no primeiro filme, seja no segundo. No primeiro filme que ele persegue a Sarah Connor, Sarah Connor, persegue a Sarah Connor e não para de jeito nenhum, né? Vira o ex-esqueleto de metal, segue perseguindo ela. No segundo filme que tem o metal líquido lá, perseguindo também eles. Pau, um filme maravilhoso, inclusive, James Cameron, amo James Cameron. E não para de jeito nenhum. E o Mahomes é isso, cara. Pode estar atrás do placar, que ele segue, segue e segue. Ele não para. Então, por conta dessa virtude do ataque dos Chiefs, do Andy Reid, do Tarek Hill, do Travis Kelsey, que fez um ótimo jogo também. Eu mencionei esse passe de 75 jardas pro Hill, mas o Kelsey foi muito bem também. Deu um baile no Malcom Smith. Foi um matchup muito bem explorado aí por Kansas City na partida. Fica difícil, você tem que fazer um jogo impecável. E aí veio uma interceptação no final do jogo, que o Cleveland Browns tinha uma chance, tinha uma oportunidade de buscar um touchdown pra vencer. O Baker pressionado, meio que quase indo pro chão, joga a bola ali onde tinha dois jogadores dos Chiefs, e o Hills acaba conseguindo a interceptação que cela a partida. Mas olha, eu queria destacar aqui, nem tudo são notícias ruins pra Cleveland. Dez pressões pelo Miles Garrett foi a vez que um jogador mais pressionou o Patrick Mahomes na carreira. O recorde era um nove do Shaq Barrett. Mencionei isso na transmissão também, informação do ESPN Stats & Info. Shaq Barrett no Super Bowl, inclusive, em fevereiro. Então, o Miles Garrett fez uma partida fantástica. É um candidatíssimo a defensor do ano. É o meu candidato a defensor do ano. E faltou a perfeição pro Cleveland Browns bater o Kansas City. Esse duelo pode se repetir durante a pós-temporada. Dá pra marcar isso no calendário. Eu acho que é bem possível. Vamos ver amanhã no Modern Night Football, mas Baltimore está um time mais fragilizado. Vamos ver Pittsburgh, porque Pittsburgh foi muito bem na partida contra o Buffalo Bills hoje. Jogou as três fases do jogo. Ataque, defesa, special team. Teve punch bloqueado. A defesa dos Steelers jogou muito bem. E vou falar sobre isso amanhã num vídeo pros membros do canal, sobre os Steelers, que eu acho que é um assunto que a gente tem que falar. E amanhã também tem vencedores e perdedores. Amanhã tem mais conteúdo aqui. Lembra aquela revisão de todos os jogos? Pelo menos um comentário cada jogo? Também tem, voltando. Então, pra todo esse conteúdo, não deixa de se inscrever nesta paçoca, meu Brasil. Clica aqui embaixo. Eu te espero. Não custa nada. Literalmente, não custa nada de graça. Se inscreva no canal. Tem muito conteúdo pela frente. E, novamente, obrigado pela audiência incrível nesse jogo no Fox Sports. A gente volta semana que vem com mais. Tem mais 17 semanas pela frente. Tá só começando, hein? Começou muito bem. Começou quinta-feira com aquele Buccaneers e Cowboys. Agora teve esse jogo fantástico entre Cleveland e Kansas City. Daqui a pouco tem um Sunday Night Football, que eu vou ficar muito pistola com o Ed Dalton. Mas tudo bem. E amanhã tem a estreia do novo ESPN League antes do Monday Night Football. Tá bom demais, né? Tá bom demais. Fórmula 1 fantástica, os playoffs do beisebol chegando, a NFL bombando. Que mês de setembro fantástico. Não é mesmo, Tom? Ele nunca vai falar. Gente, é isso. Fizemos só o estrago por dia. Mas obrigado pela audiência, como sempre. E até a próxima. Beijo. Tchau.